O berçário vazio é por pouco tempo, para a alegria desta diretora. A escola dela está entre as oito que ganharam na justiça a permissão para abrir e atender as crianças de zero a seis anos. Mesmo que poucas. Até agora, doze pais confirmaram a volta presencial dos filhos. Obviamente, todo mundo tem um certo receio, mas muitas pessoas têm a consciência também que se conseguirmos trabalhar com a higienização, com o protocolo, com as crianças, o bem delas retornarem vai ser muito maior proporcionalmente do que o mal que está sendo o confinamento dessas crianças. O atendimento voltará na próxima segunda-feira. A escola já passou por sanitização e teve alguns ajustes. Para essa volta, alguns protocolos já foram adotados. Entre eles, as crianças na hora do lanche estarão mais espaçadas umas das outras, são mesas para, no máximo, quatro crianças. Aqui na sala de aula, já foram retiradas algumas mesas. Eles estão trabalhando com um terço da capacidade máxima e vão priorizar a higiene. Como é que vocês vão trabalhar isso com as crianças mesmo, que é um público mais difícil para se manter esse tipo de higiene, assim, de protocolo? Sim, nós teremos sempre à disposição álcool em gel. Não vai ficar à disposição da criança, até por causa do risco. É um produto químico, então é um adulto que vai estar sempre manipulando e higienizando as mãos das crianças. E vamos priorizar também a lavagem das mãos com água e sabão, que é um protocolo até mais seguro ainda do que o próprio álcool em gel. Vai ser exigido da professora e monitora sempre máscara? Sempre máscara e o protetor facial. Depois da decisão que permitiu a retomada de oito creches, mais de 40 unidades privadas já ingressaram com mandado de segurança para reabrir. Nós entendemos que esse momento tanto é facultativo para as instituições do retorno, quanto para as famílias trazer as crianças para o espaço, uma vez que não é uma etapa obrigatória. São sete meses de escolas e berçários fechados. Durante esse tempo, houveram alguns decretos que liberaram a volta parcial das atividades comerciais. Até chegar a esse momento, em que a volta foi quase que total. Os pais voltaram a trabalhar. As crianças continuaram em isolamento. E a falta de ter com quem deixar os filhos já é uma realidade para bastante gente que recorreu a opções, muitas vezes, nem tanto seguras. Unido a isso, tem os fatores psicológicos, que atacaram várias famílias, adultos e crianças. Fatores tão negativos e significativos que fizeram alguns profissionais da saúde se posicionarem e apoiarem a volta das aulas presenciais. Crianças apresentando comportamentos de muita agressividade, choros compulsivos, irritabilidade. Então, são crianças que vêm demonstrando, assim, muita alteração na vidinha diária deles. Tem alguns que têm a possibilidade de ter um ambiente maior para poder brincar e poder trabalhar um pouco dessa relação, é bom, mas a maioria não tem. Nos próximos dias, a Sociedade Goiana de Pediatria vai apresentar documentos técnicos com orientações de infectologistas sobre como retomar as aulas e fatores de comportamento e desenvolvimento infantil. O tema já foi até levado por uma pediatra ao Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus do Estado, mas o assunto não foi discutido porque não estava em pauta. Uma nova reunião foi marcada para 30 de setembro. Nós precisamos ter o direito de voltar às nossas atividades para que aquelas famílias que se sintam seguras e que estão necessitando possam ter a nossa prestação de serviço de volta.